Hello, you guys, maravilhosos! Ai, meu Deus, seus Incredibles! Ó, teve tanto bapho essa semana que vai rolar até uma dobradinha dela. Você já viu o título, né? Você já sabe, né? Vem comer 3, 2, 1... 4 fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto! Então só vem. Vem, pode ser? Tá bom, vem comigo aqui. Bora. Ó, gente, a Variety divulgou essa semana que o empresário Scooter Brown teria vendido as gravações originais da Tay-Tay pra uma empresa. What? Oh, man! A informação foi confirmada pela Taylor lá no Twitter, dizendo que realmente a venda aconteceu e foi pra Shamrock Holdings, que é um fundo de investimento. O valor estimado pra essa venda do material que a Taylor Swift criou é de 300 milhões de dólares. What? Bom, a equipe da Tay-Tay tentou negociar com o Scooter Brown, mas ele fez uma exigência um pouco, digamos assim, absurda. Uhum. Bom, ele falou que até venderia pra ela e tal, não chegou nem a comentar valores, mas disse que a condição seria que ela não falasse nunca mais nenhuma crítica sobre ele. What? É o quê? Uhum. Bom, aí ela disse que nesse acordo ela teria que assinar um documento dizendo que nunca mais falaria nada sobre Scooter Brown. Ou seja, sendo silenciada de tudo que ele já fez com ela, não é mesmo? Ah, meu Deus do céu. Não, e o pior é que eu trabalho dela mesmo, entendeu? Ela tá tentando comprar uma coisa que ela fez. Ah, não dá pra entender. Bom, os novos donos do catálogo da Taylor Swift até tentaram ali procurar ela, trabalhar junto e tal, ofereceram uma paradinha. But! Depois que ela descobriu que no acordo deles o Scooter Brown continuaria sendo beneficiado pelos lançamentos, ela disse... Não, 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 não. Muito obrigado. Passaram bem. Uma boa tarde. Aceito um cafezinho. Então até depois. Tchau, 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 tchau. Thanks, but no thanks. Uhum, man. Bom, depois de tudo isso, essa palhaçada toda, ela disse que não vai ter jeito, vai seguir com o calendário dela ali, vai regravar tudo e pronto e acabou. Bom, a gente fica de olho aqui pra ver se tem algum update. Vocês também fiquem de olho por aí, qualquer coisa manda pra gente. Tá bom? A gente tá aqui, ó, 100% a favor da hashtag TaylorIsFree. Alright? Alrighty then. E pode falar de um K-pop sim? Ah, vamos sim. Teve um debut bafônico maravilhoso essa semana. É a nova aposta da SM Entertainment. O ESPA. Uhum. Assim com letra minúscula mesmo. Pois é. Elas fizeram esse debut aí e lançaram o single e o MV de Black Mamba. Oh, Black Mamba. Esse girl group é formado pelas coreanas Karina e Winter, a japonesa Giselle e a chinesa Nin Nin. Uhum. Bom, o nome do grupo seria uma junção de palavras em inglês, e o significado e junta as iniciais ali que é o seguinte. ESPA começa com AE, que seriam as iniciais de Avatar e Experiência. Uhum. E aí junta tudo com a palavra Aspect, que é um aspecto em inglês. Ok? E isso quer dizer tipo uma experiência de um novo mundo por meio de um novo avatar de você mesmo. Uma sua renovação dentro do mundo virtual no mundo real. É o quê? Um conceitão maravilhoso, né? Porque a gente já começa a romper as barreiras do físico e do virtual. E tipo Matrix. Lembra do Matrix? Pois é. Bom, esse single Black Mamba veio pra apresentar as girls pro mundo. E, né? E apresentar o mundo a esse universo incredible futurista e inteligência artificial. Bom, o Black Mamba é tipo um vilão que tá ameaçando bloquear a conexão entre as membros do ESPA. Uhum. Bom, nesse MV maravilhoso incredible, as girls tão lá dançando entre os dois universos. O real e o virtual, tá bem? Uhum. 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 Eita que a gente ficou aqui tudo doido pra fazer parte desse fandom maravilhoso. Ai, meu Deus. Eles são chamados de My. Ok? De My Precious Friends. Alright. My Precious Friends. Não tem como dar My? Ai, eu quero ser My. Tá bom. Bom, até o fechamento dessa edição aqui, o clipe tava com mais de 25 milhões de views. Tá bem? Senta que vem poder dessas garotinhas aí. E vem muito mais. Isso aí é só o começo. Tá bom? Show. A 46ª edição do People's Choice Awards 2020 rolou no último final de semana. E olha quem foi a apresentadora. Ai, meu Deus. Ninguém menos do que Demi Lovato. Oh, my God. Demusa, you're incredible. Uhum. Ela fez piada sobre o ano dela, né? E o ano de 2020 que foi uma loucura. Falando do noivado relâmpago, né? A polêmica da separação e a rotina na quarentena. Ela falou numa das entradas ali que ela também não sabia que isso podia acontecer, mas que ela chegou no fim do Instagram tipo quatro vezes. Só descrolar até o fim. What? Que ela maratonou as sete temporadas de Pretty Little Liars e que ela desnoivou e foi procurar alienígenas no deserto. Basicamente, ela disse que... O que todo mundo fez, não é isso? Todo mundo não fez isso? Desnoivou? Buscou alienígenas? É uma debossadinha. Ah, meu Deus do céu. Bom, a premiação rolou no Barker Hangar em Santa Monica, California. E foi sem presença de público, né? Por conta da... Pandemic Motherfucker. E aí eles homenagearam ainda a personalidade da música, cinema, televisão e cultura pop. Uhum. Tudo que a gente ama, não é verdade? O que a gente adora e quer ver mais. Os vencedores foram escolhidos pela votação dos fãs e nessa edição acumularam mais de um bilhão de votos. Oh, my freaking God. Os prêmios de destaque do cinema e ator do ano foram pro Will Smith. Uhum. Ele ganhou essa maravilhosidade aí por Bad Boys for Life. Alright. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bom, pros shows de TV, Grey's Anatomy levou a série do ano e a Ellen Pompeo venceu a categoria melhor atriz. Hummm. Teve também a Gigi Goode do Reality RuPaul's Drag Race que levou o prêmio de estrela de série de competição. Oh, meu Deus. E Keeping Up With The Kardashians foi premiado o melhor reality show de 2020. Tá bem? Tá bem. Ah, nossa deusa Zendaya foi eleita como estrela estilosa de 2020. Bom, pode ser, pode ser, pode levar o prêmio pra todos os anos, viu Zendaya? You're incredible. Love ya. Bom, indo pra música, quem levou o maior número de prêmios foram os amados maravilhosos boys do BTS. Uhum. Foram quatro categorias. Grupo do ano, álbum do ano com Map of the Soul 7, música do ano e clipe do ano com Dynamite. Alright. O Justin Bieber levou o prêmio de melhor cantor e fez uma performance dupla de dois singles mais recentes. Lonely, with Benny Blanco. Uhum. E Holy Fit Chance the Rapper. Nossa grande butera maravilhosa Ariana Grande levou o prêmio de cantora do ano e estrela das redes sociais do ano. Ah, meu Deus. A maravilhosa Doja Cat foi consagrada merecidamente como artista revelação. A Taylor Swift ganhou na categoria melhor trilha sonora pra documentário, né? Com a música Only The Young que tem lá no Miss Americana, aquele documentário incredible da Tay Tay. Uhum. Bom, o melhor feat do ano não teve jeito, né? Foram elas mesmo. A Jennifer Lopez, rainha, recebeu várias homenagens e levou o prêmio de ícone de 2020. Tá bem? Tá bem. Bom, nesse ano também rolou a primeira categoria exclusivamente brasileira no People's Choice Awards, ok? O influenciador do ano Brasil 2020. E adivinha quem levou? Manu Gavassi. Ah, meu Deus do céu. You rock, girl. Congratulations. Bom, pra finalizar isso tudo aqui, teve a participação musical das rainhas Chloe e Hale que arrasaram com Ungodly Hour. Aí fechou com tudo, né? Aí não tem o que fazer. É isso. Show. Next. Peraí, me ajuda aqui. Dá a mão aqui só, rapidinho. Aqui. Obrigado. Obrigado por ajudar o tio. Tô com um negócio... Deu no negócio das costas aqui que eu caí no chão com a notícia. Ai tio, sério que você fez isso? Ah, fiz, mas tudo bem. Finge que eu não fiz. Gente. Ai, gente. Mais de uma década depois do final do RBD, eles simplesmente lançaram assim, do nada. Toma aí uma música inédita. Oh my god! RBD! 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 Tio, você não fala nada de espanhol. Tá enrolando, né? Tô. Segue. But, essa nova música tem só os vocais de quatro integrantes da formação original. A Anaí, o Christian Chaves, a Maite Perrone e o Christopher Van Uckermann. Dulce Maria e Ponte decidiram não participar por razões pessoais e eu tô achando que eles vão lançar coisas sozinhos. Eu tô achando isso aí. Bom, a gente já falou sobre isso no canal e eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois, tá bem? Show de bola. Bom, esse lançamento antecede o show virtual Ser O Parecer que também tem só os quatro participando e vai acontecer no dia 26 de dezembro. Tá bom? Bom, eu fiquei ansioso demais aqui. Tô desesperado. Eles tão lançando coisa. E eu tô achando que vamos ter mais coisa ainda da Dulce Maria, do Poncho. Ou só da Dulce Maria, não sei ainda. Tamo de olho aqui. Tá bom? Tá, beleza. Seus maravilhosos. Tio, não tem next. Agora é uma que nem tanto. O que você fala mesmo? Ah, verdade. Carro com ignição falhando no meio do trânsito para uma que nem tanto. É. Ah muito. Ah, potinho. Ah, potinho. Ah, potinho. Ah, potinho. Ah, potinho. Sai? Que foundational justice administral? caríssimos também maravilha e essas foram as quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto a gente sabe né curte compartilha se inscreve no canal vamos chegar a 2 milhões ou também não volta aí quando você quiser tá tudo bem é que a segunda se assina a gente te avisa tá bom mas fica a seu critério a gente ama vocês até o próximo vídeo um beijo black mamba e mamba mamba subscribe